Completamente. Ah, tá no 20 já? Nossa, dá pra zerar hoje sim, eu acho. Acho que tem mais uma hora aí, né? Pra onde? Pra onde? Abre, menino. Abre, abre. Ainda bem que você tem flat armor. Abre. 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 Meu deus. O que é isso? Por que que ele tá recuando? O que que é isso? O que que tá rolando? Quem que me atirou tanto assim? Meu Deus do céu, mano. Como é que eu vou destruir um tanque? Minha merda. Enéis, lança foguete. Lança foguete. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Minha aqui. Silêncio. Silêncio. Jesus Cristo. Nossa. Isso tá muito tenso. Muito tenso. Olha como eu tô tensa. Gente, cadê você? Pra onde que ele foi? Eu tô passando a minha perna. Você tá acabado. Ah, é pra cá? Eita É sério que ele conseguiu voltar ainda? Eu vou morrer Tenzi Ah tá, tinha um menino aqui dentro, nem vi Como sempre Cara, eu seria a pior pessoa pra vivenciar uma guerra Porque eu não enxergo porra nenhuma Isso seria bem preocupante Hum, tem mais? Acabou Se eu cair daqui eu morro? Provavelmente Calma, tem um menino ali com um Sai Não, não, não Puta que pariu, velho Caralho, que jogo merda, mano Não, o jogo não é merda, eu sou a tua puta pra caralho Não é possível Ah, não sei mais O que tem que fazer Tenzi, o que tem que fazer, pelo amor de Deus Mano, não tem mais munição Eu não sei onde tem Ali não tem, aqui não tem Eu não consegui pra lá Tem um cara lá em cima Tem ali, tá de sacanagem É sério Ah, ali eu consigo Se o jogo não me matar antes Ele não foi destruído ainda Mano, isso é incrível, tá? Pô, eu acho que nesse ritmo eu não vou conseguir zerar hoje, mano Nossa senhora, velho Eu não tô prestando mais atenção direito Só tô prestando atenção na história agora Eu não tô prestando Eu não sei se sou Nate Pegaram o cháfer Meu Deus Foi porque ele tinha adaga Eu sei Depressa, a gente tem que ir Chega pra lá Tá bom O que você tá fazendo? Meu Deus Vai, pega a direção O quê? Só pega Por que você já não me deixou dirigindo isso? Eu não cheguei É planejar tudo Pois é Segura a fila Certo Ah, isso mesmo Isso aí Vambora É mais perto Isso aí Segura 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 aí Segurado, segurado Eu tinha que pular pra outra coisa Isso! Nossa, que ai! Nossa, que lascou, que lascou Sai! Come here, come here Meu Deus, meu Deus Ah, tá, é, né? Caralho, tá girando o carro dela Caralho, que merda, tirando o carro da minha amiga aqui Da minha aliada Nossa, nossa Pulei pra caralho Tá tudo bem aí atrás? Sim, ali tá o carro da frente Acelera Segura aí Isso aí, seus otários Vocês se deram mal Ah, droga Não tem como sobreviver a isso Vamos Não, duvido do poder do protagonismo Eu falei, eu não falei Ela não sabe, não sabe de nada Que nem nos velhos tempos, né? Acho que sim Tá aí agora Mas a gente vai até o monastério, o assustador O que mais? O Chaffer tá ali Droga O que tá acontecendo? Mas a Levite pegou ele Ah, não Pronta pra isso? Mas pronta é impossível Vinte e dois? Mais já? Não tava no vinte? Tô quase lá Tranquilo? Em silêncio Vamos Caralho O time Quem não deu entrada? O último caminhão não chegou Fiquem de olho Vai baixar um pouquinho mais Pra que ele escuta Cadê todo mundo? Moro com a Levite Ele levou o velho pro monastério A minha arma Era pra ter pegado a arma Porra A minha arma Fica quieta Não! Puta que pariu, velho Na moral, mano É isso mesmo Ele tá vivo Só abaixa a cabeça Helena Ela não tem arma Vai ter arma assim Tem uma arma aqui Atrás Era uma pistola Era uma pistola Eu precisava dessa pistola Viu? Quando tem um slot dela É Besta? Eu preciso de uma besta? O jogo me deu uma besta Cuidado Soldados Ainda não nos viram Beleza, fica aqui Eu acabo com eles Isso aqui não chega lá Não chegou Não é que chegou Não é? Ei! Merda Merda Ah, porra Até que é errado Onde? Onde você viu isso? Você está acabado Cuidado Ah! Ah! Vem comigo, menina. Caralho, bem no meu pé, porra! Vem comigo, menina. Opa, tem um tesouro aqui, um tesouro. Vamos pra onde, seu animal? Caralho, ela tá lá longe. Onde é que ela tá, mano? Ah, não! Ué, como isso aconteceu se eu tava atrás do negócio, velho? Continua! Vai, vai! Vai! Tá limpa! Nossa senhora! Tá limpa, eu vou fazer uma limpa aqui! Não vou mais! Não vou mais, eu tenho que botar tudo. Fiquei com preguiça. Eu vou segurar, vai primeiro! Ui! Pra caralho! É uma longa descida, parece que a viga é a única via de acesso. Acho que eu vi uma corda ali embaixo. Tá, fica aqui. Eu desço lá e jogo ela pra você. Eu desço lá. Nath! Meu Deus! Meu Deus! Merda! Merda! Vem, quita a corda! Pega! Peguei! Mentira! Ela vai passar isso de boa, eu não lembro. Caralho! Muito braba! Nossa, eu não conseguiria não. É aqui mesmo? Eu vou morrer. Você vai ter que pular, eu pego você! Tá bom. Peguei! Isso. Viu? Ele soou. Vem aqui! Tá bom. Me ajuda, vamos empurrar. Isso aí! Uh! Agora dá pra estalar essa coisa. Ah! Cuidado! Sabe-se lá a idade dessas tábuas. Ei, achei uma corda. Taca pra mim, eu vou cair. Não é que são, menina. São mesmo. Estão levando o Schaffer pra torre. Ah, droga. Vamos, temos que ir logo. Cadê o... O nome dele? Eu esqueci já o nome dele. A Chloe. O Harry. Harry. Harry e a Chloe. Desapareceram. Desapareceram. Sumiram no vagão. Tá trancado. Não tem jeito de passar por aqui. Ah, certo. Vou tentar achar outra saída. É ir abrir do outro lado. Espera aqui. Mano, o áudio... Certo. Só tenta ser discreto. Não queremos chamar atenção sem necessidade. Discreto? Beleza. Saquei. Mano, eu não sei se é a minha placa de captura. Ou se o jogo tá bugado. Hum, definitivamente não é o jogo que tá bugado. Mas toda a cutscene. Todas as cutscenes dos jogos. O áudio desincroniza. Não sei por que, mano. O jogo inteiro. Tá o áudio na moral. Bonitinho. Aí, entra na cutscene. Des... Desincroniza... Desincroniza o áudio, mano. Puta que pariu. Então... E agora? É pra lá mesmo que eu tenho que pular. Tem um negócio de escalar ali. Agora, onde que eu pulo? Essa é a minha maior pergunta. É só pular daqui, dá? Cara, ele passa? Por que que ele passa, velho? Eu tenho que me agarrar ali ou eu tenho que pular em cima da... Do pau? Nossa, eu quase morri. Hum... Será que dá pra pular daqui? Ah, dá pra pular daqui pra lá, ó. Só... Ah, mano. Eu tenho... Demência, sei lá. Que merda! Eu tô... Eu tô decepcionada. Eu não tô mais prestando atenção no jogo mais, velho. Ah, pelo menos eu tô prestando atenção na história. Que não é... Ah, merda! Silêncio. Não é tão grande coisa assim. Ah... Fiquem de olho. Fiquem atentos. E... Ah, Leila... Heuuu... 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 Ah tá eu subi aqui. Dava pro subir. Achava que não tava pra subir. O que é que eu consigo pegar aquele cara ali de cojinha? Meu Deus do céu. Ah, velho. Ah, mano. Sai daqui. Quem tá mirando em mim? Porra. Morreu, né? Claro, com certeza. Caralho, amigo. Você tem um ametralhador e não sabe como usar. Tipo, a minha rola. Aí tá ele! Ah, tem mais. Ah, não. Eu não tenho a granada. Cadê a granada que tava comigo? A granada sumiu. A granada sumiu. Simplesmente. Só sumiu, mano. Ah, não. Ah. 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 O que é isso? Morreu gente, por favor, morram, morram, me deixem em paz Maneiro, eu estou sem munição Muito discreto Disse o cara com essa foguete E aí E aí E aí Cara Eu tentei atirar nele e eu sei lá o que a porra desse jogo tem com mira O que aconteceu? Por que agora eu estou morrendo? Literalmente eu fiquei aqui o jogo inteiro Maravilha 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 Ah velho, caralho, vai tomar no cu mano Puta que pariu Caralho, eu estou estressada, velho Eu estou fazendo merda Eu não estou pensando mais Eu não tenho granada Eu não tenho porra nenhuma, velho Era só tacar uma granada ali na frente Porque todo mundo morria Todo mundo morria Aí é foda né Ótimo A minha câmera mexeu bem na hora Cadê a minha arma? Cadê a arma? Cadê a arma que eu deixei aqui? Porra Cara, isso não foi um HS? Você está de sacanagem com a minha cara né? Esse cara Esse cara dropou uma granada no pé dele e ele não morreu Isso foi impressionante Eu tenho que dar essa para esse grande NPC aí, viu? Não O que é isso? O que é que foi isso? O cara surge do nada atirando que nem um maluco pensando que é o Rambo. Como que eu morri, velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde? Onde eles estão, mano? Estão lá em cima? O que é isso? O que é isso? Ótimo, eu gastei duas munições de... O que é isso? 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 Teve coisa muito near, mano? Mexe muito na mira. Caio Hum Ixi Meu Deus do céu Meu Deus do céu Porra, quer quebrar mais alguma coisa? Pode quebrar, fique à vontade. Vamos, me ajuda aqui. Opa. Cuidado. Bem atrás de você. Estamos chegando perto. Imagina se só pode ver assim, um difícil. Nossa senhora, eu estaria insana nesse momento. Lá da Ulazarivite. Vontem, eu guarda. Fiquem atentos. Cadê o Chaffer? Deve estar mantendo eles lá em cima. Quem? Te perguntou. Ah, mano. Caralho, vai tomar no cu. Mexe na minha câmera, mexe, porra. O cara teleportou para o... Só para algum lugar, para outra dimensão. De outra estratosfera, mano. Sim. Sim. Sim, sim, exatamente. É isso mesmo. Sim, sim, claro. Definitivamente. É isso mesmo, eu acho. Com certeza. Com certeza. Eu acho válido isso aí também. E etc. E etc. E etc. E aí O que é isso? 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 O que é isso?